A atenção! Foi dada a partida para o sétimo par do programa, excelente a largada. Fly away again, toma a ponta. Livrou pescoço de vantagem para Tina Klum, correndo em segundo, Bela Gitana corre em terceiro. Em quarto, por dentro, corre a estreia. Em quinto, vai aparecendo Nananeném, avançando, tentando a quarta e a terceira colocação. Assim, passo da primeira para a segunda metade da reta oposta, Tina Klum, tirou uma cabeça de vantagem, Fly away again, voltou por dentro e as duas brigam cabeça em cabeça com Bela Gitana, correndo em terceiro, Nananeném passou para a quarta, Junier aparece em quinto, entram pela variante. Fly away again, brigando com Tina Klum, cabeça com cabeça, Tina Klum livrou cabeça de vantagem, Bela Gitana agarrada, corre em terceiro, avança por fora, tenta a segunda e a primeira. Três brigando pelo primeiro posto, assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final Tina Klum, cá por fora tem vantagem, cabeça e pescoço de vantagem para Bela Gitana, correndo em segundo, a Tina Klum voltou lá para a cerca interna, tem um corpo inteiro de vantagem, Bela Gitana corre em segundo, Fly away again, corre em terceiro, nos 300 metros finais, na ponta Tina Klum, saiu tirando, dois, três, quatro copos de vantagem, Bela Gitana corre em segundo, avançando uma gostosura, vai tentando a terceira colocação, já que Tina Klum traz a vitória segurada, vai folgando progressivamente, vários copos de vantagem, Bela Gitana vai ser atacada lá por fora, por dentro pela uma gostosura, sem sucesso, cruza a faixa final, Tina Klum, Bela Gitana, uma gostosura, Nananeném e as demais. Vamos aguardar o placar. Vitória muito fácil da estreante Tina Klum, entrou a reta brigando com a...